Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. É, hoje foi deu pra fazer o vídeo aí antes da coelhoxa. Vamos aí aos palpites do dia 10 de abril de 2021. Amanhã que é dia do coelho, dia do avestruz e também o dia do burro. E vamos deixar aí o telefone da nossa grande amiga virê. Tem gente aí faturando aí nas milhares dos telefones aí. Tem que ficar ligado aí. E essa 712 é bem viciadinha, né? Então, um abraço aí pro meu amigo Vitor. E vamos aí às viradinhas de amanhã, né? Aqui, de fora não deu viradinha. Aqui, ó, 611 do burro. Aqui, ó, 139 do coelho. 137 do coelho. Aqui, ó, 902 do avestruz. 609 do burro. 711 do burro. 339 do coelho. 402 do avestruz. 240 do coelho. Aqui, ó. 503 do avestruz. 6110 do avestruz. E 601. E tem que ficar ligado aqui, ó. Ó, tem que ficar ligado nessa 949, hein? Principalmente aí na federal, hein? Aqui, ó. 538 do coelho. E aqui, 838 do coelho. Então, 338 do coelho. Eu acho que o coelho é um bom palpite aí para a coruja, viu? Então, ó. Amanhã as dezenas dominantes. 10, 01, 11, 00. Os bichos do dia. Coelho, avestruz, burro, cavalo e vaca. Tá aí algumas milhares de burro para jogar invertida. E tá aí algumas centenas. E agora na coruja eu vou de coelho, cobra e porco. Jogar esse terninho aí, viu? Quem sabe a gente dá um talinho bom aí na coruja, né? Tá aí, ó. Alguns duques de dezena. E também alguns ternos de grupo. E esse duquão aí também eu tô firme dele, né? Inclusive eu vou repetir aqui esse duquim que eu passei mais cedo lá. O 69, 36, o 86, 36, 76, 36. Quem sabe? Quem tem a chance aí de jogar na esquerda e na direita mete bronca. E alguns grupos bons aí para amanhã, ó. Coelho, avestruz, burro, urso, cabra e cobra. E vamos aí a cruzetinha de amanhã, né? Amanhã dia 10, coloquei o coelhão aí com a 937 e uma cabritinha aí com a 824. Então as milhapas jogam invertido, ó. 7064, 3102, 9518 e 5106. 764 do leão, 467 do macaco. 704 do avestruz, 740 do coelho, 407 da águia. É, hoje não deu bicho de perna, né? Será que vai dar bicho de perna na coruja? É, se eu for julgar, o único que eu vou julgar vai ser o avestruz. 702 aí do avestruz, 207 da águia. 302 do avestruz, 203 do avestruz. 312 aí do burro, 213 da borboleta. 912 do burro, 219 do cachorro. 318 do cachorrão, 813 da borboleta. 918 aí do cachorro, 819 do cachorro. 958 do jacaré, 859 do jaca. 937 aí do coelho, 739 do coelho. 824 da cabritinha, 428 do carneiro. Então, a manhã de dito do coelho, 137, 939, 237. Avestruz, 501, 802, 903. E o burro, 510, 610, 312. E da minha amiga Vereia, 712. Beleza? Então, está aí os palpites, então, para o dia 10. Forte abraço a todos aí e boa sorte!